Tá, piscando, tá gravando, bom dia, bom dia, firmeza total, não estamos ao vivo, vamos que vamos Então é isso aí, com a graça de Deus, bom dia, bom dia, tá piscando, tá gravando, diazinho mais friozinho Mas tá tudo certo Au, 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 aaaah Então é isso aí, vamos lá de Uber escolar novamente, tudo certinho com vocês, com a graça de Deus aqui, vamos caminhando, tudo certo Para mais um dia, temos acho que quatro escapamentos pra fazer, graças a Deus Não para, não para, a Tala não para, o Mike não para, o Tio João não para, nós não paramos, é isso aí Mini Cooper S Countryman Desculpa, tosse, matinal Vamos, vamos, vamos É isso aí, Uber escolar, bom dia Hoje não temos o sol, mas brevemente ele estará aí conosco, pode ter certeza Vou sair aqui pela direita Terrenos, terrenos, estamos atrás de terrenos É o garimpador de terrenos, ai caralho Uma hora eu vou achar um baratinho Que o cara esteja fodido Sem modo de dizer, né meu Que tem a hora certa É isso Obrigado Deus, obrigado, 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 obrigado por estar mais um dia Acordando, né? Acordando disposto, sem dor assim que funciona, não é bem assim que a banda toca, e aí a vidinha voltou ao normal, tá tudo certo, presidente, é foda, aí dá uns milho né, fazer o que? mas tá tudo certo mano, e aí todo mundo vai virar a esquerda, todo mundo, todo mundo dando certinho aqui, bora tiozinho, ele veio muito pra direita, e aí não tinha um apartamento e aí nós vendemos, tinha um apartamento, tava pagando na planta né, 5 anos atrás, aí praticamente pegamos o que ela tinha pago, juntamos com o dinheiro todo pra construir a casa onde moramos hoje, ai caralho, vida boa da porra hein mano, conquistas né meu, conquistas porra, vida é feita de conquistas, porra você é mercenário, porra e você, eu trabalho caralho, caralho, não prejudico ninguém, né, agora só porque eu não dou as coisas pros outros, pô tem um milhão de inscritos, foda-se, sorte a sua, graças a Deus, vai ganhando dinheiro no YouTube aí filhão, que meu escapamento custa R$ 1.990, não tem outra fórmula, outro remédio, outro remédio, não tem, ai caralho, ó o Fusion, todo dia também ele sai essa hora, sai cedinho hein, é que andar de Fusion né filhão, vai ficar dormindo, é isso que eu digo, ah tá piscando, tá acabando a gasolina e aí e aí e aí e aí e aí Ó tiozinho vai, há um milhão com a de Spikers G Neto Ufa, trinta e cinco É isso, biker escolar Tem ninguém Ninguém, todo mundo passeando Trinta e seis É isso aí, mano Caralho, tá frio, hein tio Se eu soubesse tinha saído de caralho De jaquetes, alguma coisa assim, mano Ai caralho Acelerando o cruz, hein, bom Acelerando o cruz Acelerando o cruz É isso aí. Ei Giovana, que vida boa Eu ia de ônibus Meu Deus do céu, até meu pé tá gelado Pegava o Largo da Concórdia Todo dia Largo da Concórdia Escuta, por que você vai pegar assim? Eu tô com frio, tchau Te amo Seu irmão que vem te buscar Tchau, ela tá te esperando Isso aí rapaziada, firmeza total Até o próximo vídeo